Fala pessoal, tudo bem? Tudo na boa? Tudo na paz? Vamos então dar sequência aqui aos nossos estudos a partir então aí de provas comentadas da nossa querida Banca Fundação Carlos Chagas, mais conhecida por FCC. Então vamos lá, olha só gente, tá? Vamos começar aqui a nossa provinha, tá? Percebam que essa prova começa a partir de uma tirinha, tá? Então a tirinha, pessoal, eu até diria para vocês, a tirinha a gente pode ler, a tirinha sem problemas, é um pouquinho diferente daquele formato com um texto, vamos lá, um texto dissertativo, uma crônica, um artigo de opinião, etc. Por quê? Porque são textos mais longos e aí ali eu sempre aconselho começar pela questão, lembra disso? Pois é, aqui pessoal, como é uma tirinha a gente pode seguir a ordem sem problema, algum tirinha e depois questões, tá bom? Então vamos lá, olha que legal, nós temos aqui ó, examine a tirinha de Fernando Gonçalves, né? Para responder as questões de números 1 e 2. Então vamos lá, as duas primeiras questões acerca dessa tirinha. Aí nós temos ali então, né? um livro, tá? E acima do livro, né pessoal, a figura de uma traça, né? Deixa eu ampliar aqui um pouquinho, ó. Tá? Tá aqui a figura da traça, né? Tá? E aqui o nosso livro e a traça falando que livro interessante, né? E aí vem um querido leitor ali, pouco, né? Tá? Preocupado com a traça, até porque ele provavelmente não a visualizou, aí ele vai lá e pá! Ou visualizou e fez o propósito, né? Pois é, acontece. Tá? Vai lá e pá, né? Tá? Legal que o barulho é um blam! Como se... é isso que você pensa na hora, né? Que fecha o livro blam! É isso, mas enfim, né? E aí, tá? Tem ali, né? O pensamento, nossa traça agora no meio do livro ali, prensadinha, pensando. É um livro que prende o leitor, né? Muito bom, né pessoal, tá? Então, olha só. Contribui também para o efeito do humor da tirinha, tá? O recurso, a seguinte figura de linguagem. Então, vamos lá. Eu discordo um pouquinho que ela... que ela, de uma certa forma, contribua para o humor, tá gente? Mas enfim, vamos lá, né? Que é uma figura de linguagem? É, e nós temos essa figura de linguagem aqui, tá? Vamos lá. Vamos começar ali, ó. Hipérbole. Lembra o que é hipérbole? Hipérbole é quando eu estou exagerando alguma coisa, tá? Então, é um exagero, né? A hipérbole é o exagero. A personificação a gente vai pular. Por quê? Não vamos pular, né? Tá? O eufemismo. O que é o eufemismo? Eufemismo é a suavização. É suavizar alguma coisa. Lembra? O exemplo clássico, tá gente? Quando a gente fala assim, ah, tadinho do fulano, né? Fulano partiu dessa para uma melhor. O que eu estou querendo fazer aqui? Eu estou querendo suavizar o fato de que ele morreu, tá? Então, ao invés de falar ele morreu, que é uma coisa muito pesada, muito forte, a gente diz o quê? Não, bá, fulano passou dessa para uma melhor, né? Ganhou asas e foi para os céus, né? Aquela coisa assim, a gente dá uma suavizada, tá? Isso nós chamamos de eufemismo. É uma figura de linguagem também. Então, percebam, eu não tenho um exagero aqui, não. Eu não tenho uma suavização, não tenho uma suavização aqui, também não. Antítese, o que é antítese? Antítese são as oposições, gente. Oposições, contrastes, tá? Contrastes de ideia. Então, vamos lá. A gente resgata aí um período histórico da nossa literatura, uma das escolas literárias, não só da nossa, né? Mas dentro da literatura nós temos essa escola literária, que aqui no Brasil se manifestou muito a partir da arte do Gregório de Matos Guerra, o chamado Boca do Inferno, que é o período barroco. A escola literária é chamada de barroco. E quando a gente fala no barroco, uma das características do barroco, principalmente na literatura, são textos ricos em antíteses, oposições. Então, tu vai ter ali o sol e a lua, a noite e o dia, a morte e a vida, tá? Então, a gente vai ter essas características. Então, ele é um texto riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo em oposições, em antíteses. Vamos lá. Será que aqui, nesse textinho, eu consigo perceber alguma antítese? Que livro interessante, blam, é um livro que prende leitor. Não, não tenho nada assim que eu possa pensar em antítese em oposição. Não tem o sol e a lua, a noite e o dia, tá? A gente não tem nada disso. Portanto, não é uma antítese também, tá? Pleonasmo. Lembra o que é o pleonasmo? Pleonasmo é a utilização de termos ou expressões redundantes. Ou seja, né? Tu tá utilizando uma expressão que já fica subentendida a partir de outra expressão previamente utilizada. Bah, Dani, não lembro disso. Claro que lembra, tá? O famoso entrar pra dentro, sair pra fora, subir pra cima, descer pra baixo, sabe? Essas coisas assim, tá? Então, isso é um pleonasmo, tá, gente? No nosso caso, lembra que pleonasmo, o pleonasmo, ele pode ser pra nós, meros mortais, um vício, um vício de linguagem, tá? Ou seja, se eu, Daniel Marques, fizer o uso de um pleonasmo, eu estou cometendo um erro perante a gramática normativa. Agora, na literatura, em textos literários, tá, gente? O que que acontece? A gente tem uma licença poética e aí o pleonasmo não é mais vício. O pleonasmo se transforma em figura, figura de linguagem. E o pleonasmo, figura de linguagem, ele é utilizado para dar ênfase. Não é erro, te liga, tá? É erro pra nós, meros mortais, tá? Mas para os literários, pra quem tem licença poética, não é erro, é uma figura de linguagem. Mas, Dani, por que que eles fazem uso dessa figura de linguagem? Para dar uma ênfase. Uma ênfase maior àquilo que eles estão falando, tá? Então, assim, ó, se, vamos lá, se o Machadão, né, o Machadão colocasse num texto lá, Machadão é Machado de Assis, né? Machadão colocasse ali, né, aí entrou para dentro da casa. Nossa, que horror, Machado errando. Não, 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 não. Machado não errava, né, pessoal, tá? Ele fez uso de uma figura de linguagem. Por quê? Porque ele queria dar uma ênfase àquele momento do texto. Tá bom? Fechou? Tranquilinho? Muito bem. Mas a gente não tem pleonasmo aqui também. Não tem pleonasmo, né, pessoal, tá? Se tivesse assim, aí entrou para dentro do livro, opa, aí tudo bem. Aí eu teria um pleonasmo. Não é o caso. Não é o caso. Por eliminação, só pode ser a letra B de Brasil. É a única figura que nós temos aqui, tá, gente? Letra B de Brasil, que é a personificação. Também chamada de pro... pro... prosopo... 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 prosopopeia. Prosopopeia. Sem acento hoje, tá, gente? Antigamente, se você pegar um livro muito antigo, muito antigo não, tá? Vamos lá, antes de... Antes de 2016, até poderia encontrar prosopopéia acentuada, tá? Mas, no dia 1º de janeiro de 2016, entrou em vigor, né, a última reforma ortográfica que tirou o acento de ditongos abertos em posição de paroxítona, tá bom? Então prosopopéia hoje não tem acento. Prosopopéia ou personificação é a figura de linguagem que nós temos aqui. E fica muito evidente de cara já no primeiro quadrinho, no primeiro e no último aqui também, né, tá? O último ali a gente tem um pensamento de uma traça, né, e no primeiro tem a traça falando, tá, gente? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou personificando a traça. Ou seja, eu estou dando a traça qualidades características de uma pessoa. Isso é personificação. Personificação é uma figura de linguagem que nós utilizamos quando nós queremos trazer a seres inanimados ou seres até animados que não têm características de pessoas, características de pessoas. Então eu estou levando características de pessoas a esses seres. Então a gente sabe que uma traça não fala e uma traça não pensa. Aí vai dizer, ai Dani, mas não, tá? Não fala e não pensa, tá, gente? Olha, se você encontrar uma traça falando ou pensando, olha pessoal, tá, mas enfim, tá, não, tá, não fala, não pensa. Vamos pegar um outro exemplo. Lembra quando eu digo assim, ó, naqueles textos mais poéticos que aparece pra gente, ai, a face da lua me abençoava, que coisa linda. A face da lua. Lua tem face, pessoal? Lua tem rosto? É óbvio que não, tá? Isso é uma personificação. Isso é uma prosopopeia, tá bom? Então a única coisa que eu falei pra vocês, tá, tudo bem, né, óbvio que contribui um pouquinho pra questão do humor, porque é uma traça falando e traça não fala, né, e não pensa, tá, né, tudo bem, tá, gente, mas então ela contribui um pouquinho, né, pro efeito de humor, mas enfim, tá, a única figura de linguagem possível aqui, de fato, é a letra B de Brasil, tá bom? Vamos pra próxima questão, tá, próxima questão, ainda em cima da tirinha, diz assim, ó, para obter seu efeito de humor, a tirinha explora a ambigüidade. Olha que legal. A ambigüidade, pessoal, aí sim, tá, aqui nós já temos, por que eu tô utilizando aqui, né, eu podia utilizar aqui embaixo, tem espaço também, professor. Não, vamos utilizar aqui embaixo, não, vamos invadir o espaço, né, da primeira questão. Olha só, gente, o que é a ambigüidade, tá, vamos lá, a ambigüidade, também chamada de anfibologia, 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 não precisa te preocupar com isso, tá, olha só, a ambigüidade, ela nada mais é do que o duplo sentido, duplo sentido, tá, como assim, Daniel, o duplo sentido é quando a partir de uma expressão, ou às vezes a partir de uma palavra, eu posso me entender mais de uma coisa, mais de uma coisa, por isso que a ambigüidade, por isso, legal que a minha voz fala, é isso, né, por isso que a ambigüidade é também chamada, é também chamada não, ela também está dentro daquele rol dos vícios de linguagem, vícios de linguagem. Então, vício de linguagem é aquilo que pra gramática é um erro, é um erro. Lembra do pleonasmo que eu te falei? O pleonasmo, ele pode ser uma figura, ele pode ser uma figura e também pode ser um vício, também pode ser um vício. Quando que ele é um vício? Quando eu, mero mortal, cometo um pleonasmo, tá, gente? A ambigüidade também é um vício de linguagem, tá, também é um vício de linguagem e é justamente o duplo sentido, por isso que nós, meros mortais, quando nos deparamos com uma expressão ambígua dentro do texto, nós temos que desfazê-la, tá bom, gente? Então, vamos lá. Onde no texto, onde no texto eu conseguiria inferir esse duplo sentido? Ter mais de uma possível interpretação. Vamos ver. Que livro interessante? Será que eu posso ter mais de uma interpretação ali? Não. No blam, também não, tá? Então, olha só. Vamos lá. O que tiver aqui, tu já vai descartar, né? Tá? Tu já vai descartar. Então, tu vai descartar o interessante, por exemplo, o livro, que aqui tá, deixa eu ver. Não, mas o livro aparece de novo. Então, não vamos descartar o livro, mas o interessante, a gente já descarta. Cai fora a letra B. Se tivesse um blam aqui, a gente ia descartar também. Vamos lá. Na terceira. É um livro que prende o leitor. Opa! E aí? Vamos lá. Qual é a palavrinha, a expressão aqui que teria mais de um sentido? Por que que a traça tá falando ali? Tá? É um livro que prende o leitor. Porque ela, a traça, ela está realmente presa. Mas quando um livro é bom, muito bom, o que a gente diz? Pá, não. Esse livro aqui prende o leitor. Ele prende o leitor. Ou seja, tu fica ali agarrado no livro e não consegue largar mais o livro. Sim ou não? Sim. Então, tá aí o duplo sentido. O duplo sentido tá no prende o leitor. Tá na palavrinha prende, né, pessoal? Tá? Portanto, aqui, a alternativa correta. Letra D de Dinamarca. Tá bom? Essa parte é a parte mais legal da historinha. Adorei isso aqui. Tranquilo, gente? Então, tiram um print da tela. Tiram um print da tela. E vamos tocar ali. Vamos pra próxima. Tá? Aí, pessoal, olha só. Agora, as próximas questões de 3 a 8, já tudo em cima do textinho aqui do nosso querido Moaciris Clear, né? De uma crônica dele. Então, olha só. Aí, aqui sim, falei pra você, né? Qual é a dica? A dica é a seguinte. Começa, tá? Pelas questões aqui na parte de interpretação. Começa sempre pela leitura da questão, das alternativas e depois vá pro texto, tá, gente? Por vários motivos. Primeiro, porque olha só, vamos lá. Eu tenho aqui uma questão de interpretação que é a questão de número 3, por enquanto, tá? Agora, olha 4. Aqui morava uma devedora inadimplente. O termo sublinhado exerce a mesma função sintática. Já vou até deixar destacado aqui pra você, ó. Função sintática. Questão de análise sintática. Não é interpretação de texto. Depois, no trecho acima, o termo sublinhado introduz. Aí, tu olha aqui. Condição, justificativa, conselho, comparação, exemplo. Valor semântico, tá? Do como. Valor semântico do como. Vai necessitar aquele contexto, mas é só aquele contexto. Não é o texto inteiro. Legal. Depois, a questão de número 6. Chovia mais... No trecho acima, o narrador relata alguns fatos ocorridos no passado. Um fato anterior a esse tempo passado está indicado pela seguinte forma verbal. Questão de tempos verbais. Valor semântico dos tempos verbais. Vamos de novo. Verifica-se o emprego de vírgula. 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 Gramática. Tudo bem. Vai ter que ler o contextinho? Vamos. Vamos ler aquela partilha do tema. Eu preciso de todo o texto? Não. Tá? Segue aqui. Empresas de cobrança usam técnicas abusivas. Olha só. Voz passiva. Voz passiva. Voz passiva. Gente, mais uma questão de gramática. Vocês viram? Ele tinha pedido para a gente ler o texto para responder as questões de número 3 a número 8. Sendo que, gente, olha só. A questão de interpretação mesmo é só a número 3. Vamos lá. Você vai começar pela número 3? Óbvio que não. Por que não, Dani? Porque, cara, vamos lá. O que é melhor? Daqui a pouco faltar tempo de ter que chutar uma questão ou chutar, vamos lá, 4, 5, 6, 7, 8, 5 questões. Convenhamos, né? Então, garante primeiro as questões de gramática e depois faça a questão de interpretação. Tá? Por favor, ganha tempo, tá? Não esqueça. Olha só. Esse aqui é aquele momento que o fiscal já está ali fungando no teu cangote. Tá? E nem pode, né? Por favor, mas, né? Só uma expressão. Mas ele já está ali. Até porque tu vai ser o último a sair. Já te falei isso. Tu vai ser o último a sair da prova. O último. E ele vai estar com raiva de ti. O problema é dele. Ele vai estar com raiva porque ele vai estar louco para ir embora para casa porque ele quer ver jogo de futebol e não sei o que. E em Bibi. Não. Azar é dele. Tu vai estar ali sereno, tranquilo, serelepe fazendo tua prova. E aí ele vai chegar ali e vai começar a ficar aqui, ó. Paradinho. Olhando, sabe? Aquela carinha. Tá aí. Vai acabar ou não vai acabar? Pois é. E tu nem aí para o goleiro. O problema é dele, né? Mas, pessoal, tu tem que cuidar o tempo. E aí daqui a pouco o cara já está ali. Putz, e aí? Vai faltar uma. Beleza. Faltou uma. Chuta uma. Né? Agora, garante as outras. Bem melhor, tá? Né? Do que fazer a leitura do texto na íntegra. Na íntegra. Tá? Seu íntegra, né? Na íntegra e daqui a pouco não dá tempo. Tá bom? Toma cuidado. Às vezes o senhor brinca, né? Só para deixar o assunto um pouquinho mais leve. Mas, gente, é bem assim. É bem assim, tá? Toma cuidado. Não desperdiça o teu tempo. Não desperdiça o teu tempo. Claro que tem questões e questões, né? Algumas questões a gente precisa fazer a leitura do texto na íntegra, tá? Faz parte. Então, tá. Pessoal, o que acontece? Vamos lá. Como, né? Tá? Eu estou aqui trabalhando essa prova com vocês, né? Eu vou fazer até para seguir uma ordem bonitinha. Eu vou fazer na ordem, tá? Então, eu vou ler o textinho. Vamos fazer a questão de interpretação. Vou seguir a ordem bonitinha, tá? Mas você, na hora da prova, não esqueça dessa dica do próprio. Então, vamos lá. Questão de número 3. Em relação aos apelos da mulher. Aristides mostra-se. Então, em relação aos apelos da mulher, qual é a posição do Aristides? Tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver qual é a posição do Aristides. Vamos destacando algumas coisas aqui no texto. Tá, pessoal? E, né? Só vou trocar a cor aqui para que fique bonitinho para você. Então, tá. Cobrador usa intimidação como estratégia. Empresas de cobrança usam técnicas abusivas, como tornar pública a dívida. Cotidiano, 10 de setembro de 2001. Ela abriu a janela e ali estava, diante de casa, caminhando de um lado para outro. Carregava um cartaz, cujos dizeres atraíam a atenção dos passantes. Aqui mora uma devedora inadimplente. Você não pode fazer isso comigo, protestou ela. Claro que posso, replicou ele. Aqui já está a posição, provavelmente, do nosso Aristides. Claro que posso, replicou ele. Você comprou, não pagou. Você é devedor inadimplente. E eu sou o cobrador. Por diversas vezes tentei ele cobrar, você não pagou. Então, olha só, gente. O Aristides está demonstrando uma certa sensibilidade com a dívida da moça. Isso aqui não, pelo contrário, é aquele funcionário exemplar da empresa. Aquele cara que pensa só assim, né? Não, não, eles me falaram que eu tenho que cobrar, eu vou cobrar e dane-se. Não vou pensar nos outros, mas enfim, está ali. Aí, Dani, ele só está fazendo o trabalho dele. Pode ser também, né? Pode ser essa visão também, tá? Não paguei porque não tenho dinheiro, essa crise. Já sei, ironizou ele. Irônico, já não gostei do Aristides. Esse aqui é o Aristides, né? Já sei, ironizou ele. Vai me dizer que, por causa daquele ataque lá em Nova York, que seus negócios ficaram prejudicados. Problema seu, ouviu? Nossa, gente, olha só. Agora já chegou a grosseria. Grosseria. Olha aí, ó. Problema seu, ouviu? Problema seu. Meu problema é ele cobrar. E é o que eu estou fazendo. Negativo. Olha só. Não, desculpa. Aí veio a moça, né? Mas você podia fazer isso de uma forma mais discreta. Negativo. Já usei todas as formas discretas que podia. Falei com você, expliquei, avisei. Nada. Você fazia de conta que nada tinha a ver com o assunto. Minha paciência foi se esgotando, até que me restou outro recurso. Vou ficar aqui carregando esse cartaz, até você saudar sua dívida. Eu queria que alguém fizesse isso comigo. Ia ganhar um processo bem legal. Tá? Olha só. Nesse momento começou a chuviscar. Você vai se molhar, advertiu ela. Vai acabar ficando doente. Ele riu amargo. Tá, e daí? Se você está preocupada com a minha saúde, pague o que deve. Ó, posso lhe dar um guarda-chuva. Não quero. Tenho de carregar o cartaz. Não um guarda-chuva. Ela agora estava irritada. Ó, a moça se irritou. Acabe com isso, Aristides. E venha para dentro. Afinal, você é meu marido. Você mora aqui. Sou seu marido, retrucou ele. E você é minha mulher. Mas eu sou cobrador profissional. E você, devedora. Eu avisei. Não compre essa geladeira. Eu não ganho o suficiente para pagar as prestações. Mas não. Você não me ouviu. E agora o pessoal lá da empresa de cobrança quer o dinheiro. O que quer que eu faça? Que perca meu emprego? De jeito nenhum. Vou ficar aqui até você cumprir sua obrigação. Chovia mais forte. Agora. Chovia mais forte agora. Borrada. A inscrição tornara-se ilegível. Aí ele, isso pouco importava. Continuava andando de um lado para o outro, diante da casa. Carregando seu cartaz. Gente, só o Moaceles Clear para escrever, né? Algo tão legal, né? Dessa forma. Já imaginou o marido, pessoal? Trabalhando para uma empresa de cobrança e cobrando. Cobrando a mulher daquele jeito. Que fantástico. Vamos lá. E aí? Em relação aos apelos da mulher, como é que se portou o Aristides, pessoal? Desconfiado? Não. Não tem nenhum clima de desconfiança. Ele tinha certeza justamente do que estava acontecendo. Envergonhado? Pelo contrário. Ele estava ali faceiro com cartaz. Faceiro não, né? Está ali com cartaz. Aquela coisa toda. E ela tentando argumentar. E ele, não. Porque vai ser assim. E começa a chover. E ele segue ali firme e forte com cartaz. Não sai. Inflexível. Perfeito. Inflexível mesmo, né, pessoal? Até porque não era uma mulher qualquer. Era a esposa dele. Era a esposa dele. E mesmo assim, ele estava ali. Não foi reticente e muito menos compassivo. Portanto, aqui, a alternativa correta. Letra C de coração magoado desse Aristides, né, pessoal? Tá? Vamos lá. Depois, questão de número 4, pessoal. Questão de número 4, nós temos assim, ó. Em. Aqui mora uma devedora inadimplente. O termo sublinhado exerce a mesma função sintática do termo sublinhado em. Gostamos de funções sintáticas. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Gostamos, adoramos, idolatramos funções sintáticas. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, eu tenho que descobrir qual é a função sintática de uma devedora inadimplente. Qual é a função sintática de uma, né, devedora inadimplente. E vamos fazer isso, tá? Vamos lá, vamos pegar primeiro essa função sintática aqui. Vamos voltar um pouquinho em funções. Quando é que surgem as funções sintáticas? A partir do momento que eu tenho uma oração. Sim ou não? Sim. E para ter oração, eu preciso de uma coisa chamada verbo. Verbo, 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 verbo. Tá ali, ó. Tá ali o meu verbo. Mora. Só que percebam que aqui a gente tem uma inversão, né? Porque a estrutura frasal mais utilizada da língua portuguesa é o quê? Porque sujeito, verbo e complementos. Sujeito, verbo e adjunto adverbial. Sujeito, verbo e predicativo. E assim vai. Lembra disso? Pois é. Muito bem. Aqui é uma inversão. Mas não tem problema. Primeira função sintática que a gente procura numa oração é uma coisa chamada sujeito. Não é a mais importante, né? Dizem, ah, é mais importante. Não, não é a mais importante. Mas é a primeira. Para fins de concordância, para fins de regência, para fins de um monte de coisa, tá? Então a primeira coisa que você vai procurar é uma coisa chamada sujeito, tá? Então aqui mora uma devedora inadimplente. E nós temos um trato. Como é que a gente descobre o sujeito de uma oração? Pega o verbo, por isso a importância do verbo, pega o verbo e faz uma perguntinha para o verbo. Qual é a perguntinha que eu faço para o verbo? Quem é que é mais verbo? Quem é que é mais verbo? Ou quem é que é ser mais verbo? Então aqui eu pergunto, ó, vamos lá, a que mora uma devedora inadimplente. Quem é que mora? Quem é que mora? Resposta, uma devedora inadimplente. Dani, quer dizer que tudo isso aqui é o sujeito da minha oração? Sim, exatamente isso. Tudo aqui é o sujeito da minha oração. Uma devedora inadimplente. Que tem como nucleo, 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 devedora. Porque lembra que o núcleo do sujeito é sempre o substantivo ou o termo substantivado. Até aqui tranquilo? Tranquilinho. Bah, Dani, eu estava achando que era um objeto. Sim, pois é, né? Porque você já pensou no mora quem, né? Provavelmente você tenha feito essa pergunta. Mas é, a primeira coisa é o sujeito, pessoal. A primeira coisa é o sujeito, para não confundir, tá bom? E o que é o aqui, Dani? O que é o aqui? Ah, o aqui indica uma circunstância. Circunstância de lugar. E se é uma circunstância de lugar, o aqui é um adjunto adverbial de lugar. Tranquilinho? Barbadinha? Então tá. Gente, agora qual é a nossa missão? É só encontrar uma oração em que a expressão sublinhada seja justamente o sujeito. Tá bom? Ela agora estava irritada. Quem é que estava irritada? Ela. Olha aqui, ó. O sujeito é o ela, não é o irritada. Só aqui você já poderia descartar a letra A de Argentina. Mas vamos fazer bonitinho? O que é o irritada? Irritada é um predicativo, pessoal. O predicativo do sujeito. Lembra o que é o predicativo do sujeito? É aquela função sintática que indica uma característica do meu sujeito ligada ao meu sujeito por meio de um verbo. Então, nesse caso aqui, nosso famoso verbo de ligação estava. Tranquilinho? Muito bem. Chovia mais forte agora. O que é o agora, pessoal? Agora é um adjunto adverbial de tempo. Adjunto adverbial de tempo. Tá? Indica a circunstância. E o chovia mais forte. Aí eu te pergunto, o que é que chovia? Aí o cara vai lá, a chuva. Não! Gente, verbo chover. Verbo que indica fenômeno da natureza no sentido denotativo. Não terá sujeito. Não terá sujeito. Então, essa oração não tem sujeito. Não tem sujeito. O famoso verbo impessoal. Você é uma devedora inadimplente. Pergunta, quem é que é uma devedora inadimplente? Resposta, você. Você, 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 né, pessoal? Então, você é o sujeito da nossa oração. Beleza. Tá aqui. Letra C de Colorado será campeão brasileiro de futebol, né? Tá? Só para analisar os demais. Tô brincando, tá? Gente, futebol não é importante, né? Tá? Letra C de com certeza você acertará essa questão. Tá? Melhorou, né? E letra D de Dinamarca nós temos. Nesse momento começou a chuviscar. Nesse momento indica a circunstância. Circunstância aqui de tempo é um adjunto adverbial. Tá? E depois, né, pessoal? Posso lhe dar um guarda-chuva, tá? Quem é que pode dar? Quem é que pode dar? Eu. É aquele famoso sujeito oculto. Oculto, elíptico, subentendido, desinencial. Tudo a mesma coisa. Quatro nomes para a mesma coisa. Sujeito oculto, elíptico, subentendido ou desinencial. Tá, gente? Bom, mas enfim, tá? Tá aqui o nosso sujeito. Então, o guarda-chuva não é o sujeito, tá? Quem é que pode dar? Eu posso dar o quê? Um guarda-chuva. Um guarda-chuva é um complemento não introduzido por preposição. Então, portanto, é um objeto direto. O que, de fato, né, vai nos trazer a alternativa correta aqui, letra C de Canadá. Beleza, pessoal? Paramos aqui, tá? Esse primeiro bloco dessas questões comentadas. Na sequência, terminaremos as demais questões, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau.